Alô, companheirada! A TV é uma quebeca vai começar com política e cultura pra conscientizar É o Bico Rio e o Bico Rio A TV é um coletivo lá pra cá Deslinda as fete rios Que meus irmãos robôs espalham Olá, vamos dar início à TV é uma quebeca E nessa semana santa, Bolsonaro não conseguiu comemorar o golpe de 64 Em grande estilo como ele quis Recebeu com um forte panelaço E no sábado de aleluia, recebeu nas ruas o que merecia Ditadura nunca mais E Lula mais uma vez viraliza e redes de TV de 89 países pediram pra compartilhar a entrevista de Lula Band A entrevista do Lula na boca da Ema Lamentavelmente, a gente tem um presidente que não consegue falar com nenhum outro presidente Esse cara, ninguém quer conversar com ele Se esse cara estiver andando na calçada e encontrar outro presidente O outro presidente muda de calçada Dali Lula Deixa de ser ignorante, Bolsonaro Pare de falar com seus milicianos Eu e Lula Bicamos mesmo Nossa companheira do coletivo Lapa Poeta, Ângela Melim Participou online do programa Poetariado Recitando poemas junto com a tradutora argentina da obra de Ângela Melim E ela é a nossa entrevistada da Ema Kibika É, Ângela, eu queria saber como é que você, como escritora, poeta, consegue aliar, harmonizar esses dois campos A sua militância política, que é uma coisa bastante coletiva Com a poesia, que é intimista, alguma coisa muito particular Como é que você harmoniza essas duas atividades? Ao longo do tempo, eu sempre descrevi muito o que está fora Não falo de mim, da minha persona A não ser por metáfora, ou fazendo uma referência Mas eu não faço poemas sobre mim Sobre o que eu pensei ou vivi Eu faço sobre o que está fora, sobre o que eu estou vendo A montanha que está aqui, o metrô O Meyer, onde eu fui mandada pelo governo da Benedita Para ser diretora da Biblioteca Infantil Carlos Alberto A Bica, foi por isso que eu fui parar no Meyer Porque eu nem ia no Meyer, nunca tinha ido, passava só por lá Mas essas coisas de observação Aí você joga lá um sentimento, uma coisa no meio Para aquilo ter força, ter cor, ser poesia E ao longo do tempo eu fui reparando que cada vez mais a política estava entrando dentro da poesia Quando eu morei no centro, voltando lá de Arraial, onde eu fiquei quase 10 anos Tinha muito, ainda não era época de pandemia Tinha muito mendigo e muito morador de rua Na minha rua, no meu prédio, na minha portaria, ficava um monte de gente Aí eu escrevi sobre a Maria do Saco Que era uma dessas, uma senhora que morava na rua e carregava um montão de saco Ela passava o dia inteiro trazendo de um lado para o outro e tal Então eu fiz um poema muito longo sobre ela Mas ao mesmo tempo falando da paisagem, do casario, daquela parte da cidade que é linda E algumas colocações políticas e outras de amor à nossa cidade, ao nosso país Então são todas essas intersecções E eu penso que a política me ajudou muito na minha poesia Podem achar que esses temas são antipoéticos Que poesia é só flor e céu azul Mas para mim não é de jeito nenhum E ao contrário, eu acho que eu posso ter uma visão de política diferenciada Por causa da minha, digamos, sensibilidade para a poesia, para outro olhar Então nenhum dos dois atrapalha o outro Os bons poemas são prosa abrupta, cortante Imediatamente se entende a fúria ou a calma imperturbável deles No estrépito está o jogo de palavras Choque e saculejo de vagões engatados Atrás dos vidros deslizam as paisagens Que a turba comprimida não avista Devastações ritmadas, tão sonâmbulas quanto aceleradas Nada é difícil no ar-condicionado Mas uma pressa horizontal de trilho urge E dentro dela ninguém cede o assento a mulheres nem velhos A entrevista do Lula na boca da Ema O Guedes é aquele marido que ao invés de arrumar emprego Ele quer sair vendendo os móveis, o fogão, a geladeira Quer tudo, menos trabalhar Grande Lula Fecha a boca Bolsonaro Eu e Lula decamos mesmo Eu sou Creuza que moro na entrada da comunidade Saudades de Lula? Eu tenho é todo dia Todos os dias Mas nessa Semana Santa Foi uma saudade tão grande Quando eu lembrei Que a nossa mesa era farta Tinha até o vinho Sangue de Cristo E nesse ano foi uma lida Para conseguir alguma coisa Por causa desse miserável Desse Bolsonaro Que não libera auxílio emergencial E falem dá em 150 reais Eu ainda tenho sorte Porque a minha irmã que mora na Bahia Ela manda uma ajuda para mim Porque o auxílio emergencial dela é bom Dado pelo governador Rui Costa do PT Volta Lula Volta Você Luiz Inácio Lula da Silva Melhor presidente do Brasil Vem acudir O seu povo que está sofrido Vem trazer para nós A fartura A alegria Arranca de nós Essa agonia Volta Volta Vem viver outra vez Ao nosso lado Caiu na rede? É pêssio O presidente da república Olha só Até no nome do peste Tem um bolso para encher Será possível? Isso dá um repente Isso dá um repente Aí eu digo Esse tal de Bolsonaro Nunca gostou do Nordeste Que até no nome do peste Tem um bolso para encher Do bolso passa para a bolsa Da bolsa volta de novo É o filho roubando o povo E o pai tentando esconder O filho rouba para o pai E o pai protegendo o filho Seja humor Esconde o brilho E não deixa transparecer É a grana do Brasil No bolso de Bolsonaro O Nordeste sem amparo E Bolsonaro no poder Tá vendo? Você foi escolher esse infame Agora solta Tome Depoimento Dramático De mais uma Nínio Arrependida Eu quero pedir desculpas A todos os brasileiros Eu acreditei em Moro Acreditei na Lava Jato Eu acreditei em Bolsonaro Vesti verde e amarelo Fiz dancinhas Fiz arminhas com a mão Fui enganada Tenho vergonha 325 mil mortes Me desculpem Por favor A política por trás Dos políticos Olá companheiras e companheiros Em primeiro lugar Quero desejar uma feliz Páscoa Para todos e todas E dizer que não vou me estender Muito hoje Mas queria destacar Três coisas Em primeiro lugar A gente Já poderia estar vivendo Desde o final de semana passado Na ditadura do Bolsonaro Se a tentativa de rebelião Da polícia militar da Bahia Fosse estendida Para todas as demais Não tivesse fracassado E também A mudança da cúpula militar A partir do ministro da defesa Não tivesse Se voltado contra ele Ele realmente tem Um ministro de defesa Serviu Mas os três comandantes Que foram substituídos Não estão com Bolsonaro Em nenhuma aventura Egopista Então o ministro da defesa Que efetivamente não manda Nos seus três comandados No sentido político do termo Outro destaque Que eu quero colocar aqui É a entrevista Que Lula deu Ao Reinaldo Azevedo Reinaldo Azevedo Sempre foi inimigo do PT E com ele Inclusive criou o termo Petralha Na época do impeachment Mas diferentemente De muita Da maioria Das pessoas de direita As forças de direita Ele é uma pessoa De direita honesta Quando ele leu os autos Lá da condenação Do Lula Pelo Mouro E viu que não tinha Uma prova sequer Ele não aceitou A prisão do Lula Nem a exclusão do Lula Da política Ele não quer ganhar Desse modo Do modo ilegal Do modo Fraude Ele quer ligar No campo limpo Da disputa Fortalecendo o seu campo As suas ideias Suas forças políticas Entendeu? E isso ele deixou claro Na entrevista do Lula Que teve uma repercussão enorme Até por causa Desse Dois adversários De ideias De políticas Conversarem Discutirem Manteve suas divergências Sem nenhum agredir o outro Mas respeitando as posições Então isso é muito importante Muito importante Para sinalizar O que nós queremos Para o Brasil Do futuro imediato E isso teve Essa entrevista Foi quase 90 emissoras Do mundo inteiro Retramitiram Na mesma hora Estava tendo Uma live Ridícula Do Bolsonaro E a entrevista Do Lula Se eu não me engano Foi 20 vezes Mais audiência Mais que isso Mostrando que Passou já A fase do Bolsonaro E outra questão Que eu acho importante Colocar no final É que nessa mesma semana Foi lançado O manifesto Contra Ameaça de golpe Em defesa da democracia Assinado por Seis Possíveis Candidatos A presidência Da república Que vai do governo De São Paulo Ao Ciro Que agora se incluiu Entre esses seis Inclui também O Mandetta Pois bem Nesse manifesto Não está Lula Eles não convidaram O Lula Para assinar o manifesto Que seria um manifesto Em defesa da democracia Não é um manifesto Eleitoral Disputo eleitoral Portanto Na concepção De democracia Desse povo aí Não tem lugar Para Setores populares Já que eles excluíram O principal candidato Da área popular Que é Lula Reconhecidamente Então é uma situação Que se mantém Parecida com a D18 Que eles excluí Lula Na época Pela prisão E agora eles tentam Excluir Dessa forma ridícula Que não vai funcionar Tanto é que Bastou essa entrevista Do Lula Ele dizer para o Reinaldo Que quando o Reinaldo Se referiu A esses seis candidatos Que Reinaldo Não deveria pescar Em terra seca Que não dá peixe Só isso Foi o suficiente Para enterrar Esse manifesto Foi um manifesto Absolutamente Ridículo No sentido De não Congregar A realidade Do Brasil Hoje Que é contra Bolsonaro Você pode excluir Lula Impossível Impossível É impossível Então eu acho Que essa É a semana rica É uma semana De transição Onde Bolsonaro Já não manda mais Como mandava antes Ele já é quase Que o Arraia na Inglaterra Só não é ainda Porque ele ainda Atrapalha bastante O combate à pandemia Principalmente Na questão Do isolamento social De não permitir Que o Ministério da Saúde Coordene Junto com os governadores O plano nacional De vacinação Compra de vacinas Mas Efetivamente Já funciona no Brasil Uma espécie de governo Paralelo Com os governadores E prefeitos Tomando a iniciativa Do combate à pandemia Inclusive Adotando Os Lockdowns Necessários Aqueles pontos Que tem mais Contaminação Com o respaldo Do Supremo Tribunal Federal E o apoio Do Congresso Ele não fala Para ninguém Até o mercado financeiro Lançou um manifesto Contra ele Ela se afastou dele E agora também Com essa crise Que ele criou Na área militar Ele criou Esse afastamento Dos três comandantes Dos três novos comandantes Que estão ligados Nos anteriores Que ele não queria mais Então ele está Em uma situação De isolamento Completo Portanto é uma questão De tempo Ele se afastado Essa é a mensagem Que eu passo para vocês Uma mensagem De otimismo E renascimento Da nossa esperança Para coincidir exatamente Com esse sentimento Da Páscoa E desejar mais uma vez Uma feliz Páscoa Para todas e todos Um abraço Esta semana Bolsonaro Diz que deu dinheiro Aos governadores Mentira Ele apenas Repassou O valor Que a Constituição Federal Obriga a repassar Todos os anos A declaração De Bolsonaro É mais uma Fake news Alô Companheirada É o PT em ação O movimento Favelação Do nosso companheiro Jaime Muniz Recebeu a medalha Cinco Mendes De resistência emergencial Em tempos de pandemia E genocídio Pelo trabalho Que vem desenvolvendo Junto às comunidades Carentes E favelas Participe Então agora o próximo É a favelação Começar fazendo um agradecimento Ao Grupo Tortura Nunca Mais Pelo reconhecimento Saudar A todos os movimentos Sociais aqui presentes Dizer que Em alguns momentos Achamos que estávamos Sozinhos Nessa luta E a gente percebe Que é uma luta Invisível Um inimigo invisível E que a comunidade Se uniu E está mostrando Para esses governantes Como é que trabalha A solidariedade A favelação começou Logo no início Da pandemia Com a distribuição De kits e sabonete Porque o sabonete Era a coisa mais fácil Mais barato também De chegar nas comunidades Lavar a mão E evitar Do contágio Até porque A gente conhecia Muito pouco Do Covid-19 Começamos a ler Uma luta Com quase 3 mil kits Chegamos a 25 comunidades Eu sou oriundo Da comunidade Do Chapéu Mangueira Onde eu fui presidente Fui da juventude Do Chapéu Mangueira Quero saudar A todos os companheiros Do Chapéu Mangueira A FAFERJ Que é a nossa parceira Nessa empreitada Agradecer a todos os colaboradores Porque sem eles Também a gente não conseguiria Chegar onde nós chegamos Nós começamos Com o Sabonete pela Vida E hoje estamos Com o Auxílio Solidário Que doa 200 reais Para as famílias Com extrema dificuldade E eu queria até colocar aqui Que nós não paramos Durante o período Que o governo Com o Auxílio Nós continuamos aqui Hoje continuamos Com a Ação Solidária Atendendo em torno De 60 comunidades 60 famílias Diretamente com esse auxílio São pessoas que dependem Desse auxílio Para a compra de alimentos Gás De remédio Para completar A sua cesta Então a favelação Fez um trabalho diferenciado E nós temos hoje Também ações solidárias Através de cestas De alimentos solidários Onde nós começamos A atender várias comunidades também Tivemos no Morro do Feijão Em São Gonçalo Jesuítas Na cidade Na Santa Cruz Tivemos agora Em Sepetiba Mais Maré Jorge Turco Acari Jacarezinho Todos a gente conseguiu Chegar com um pouquinho Da nossa cesta Levando um pouco de Alívio Para os nossos irmãos Sobredores Então, Rafael Quero agradecer muito A nossa participação Agradecer A cada pessoa Que colabora Com as doações Não só para a favelação Mas para todos os movimentos Que estão aqui Eu quero saudar aqui Os companheiros do coletivo Lapa Que estão sempre ao nosso lado Quero agradecer Ao Fórum de Favelas E Periferias É um outro grupo Que também tem estado Junto com a gente A Federação de Favelas A FAFERJ Que é a nossa parceira Inclusive Nessa atividade E eu quero agradecer A cada um de vocês Pela lembrança E agradecer A cada um membro Do Favelação Que tem uma coordenação local Em 12 comunidades De Rio de Janeiro Saudar aqui O companheiro Richard Que é um dos companheiros Que me ajudam muito Na prestação de conta E que semanalmente Nós colocamos A nossa prestação de conta Para as pessoas Para as pessoas Que têm nos ajudado Então eu quero agradecer Essa medalha Chico Mendes Pelo reconhecimento Desse trabalho Parabenizar A cada entidade Que está aqui presente A cada irmão Que está aqui Nessa luta Dizer que nós Não estamos sozinhos É favela Pela favela Um forte abraço Estamos firme Na luta aí A luta Continua O poeta Antônio Mesquita Diz que o sotaque É o rebolado da voz E já que o cordel É a expressão viva Da cultura nordestina Vamos expressar O nosso orgulho De ser nordestino Através do cordel De Braulio Bessa Que diz assim Sou gibão do vaqueiro Sou cuscuz Sou rapadura Sou vida difícil e dura Sou nordeste brasileiro Sou cantador violeiro Sou alegria ao chover Sou doutor sem saber ler Sou rico sem ser granfino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Da minha cabeça chata Do meu sotaque arrastado Do nosso solo rachado Dessa gente maltratada Quase sempre injustiçada Acostumada a sofrer Mas mesmo nesse padecer Eu sou feliz desde menino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Terra de cultura viva Chico Anísio Gonzagão De Renato Aragão Ariano e Patativa Gente boa Criativa Isso só me dá prazer E hoje mais uma vez Eu quero dizer Muito obrigada ao destino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser E aí a gente encerra com Uma frase célebre Do grande Ariano Soassuna Que diz Eu não troco meu oxente Pelo ok de ninguém Então viva a expressão nordestina Viva o rebolado Da nossa identidade cultural Viva o nosso sotaque Viva o nosso nordeste A luta continua Eu brinco mesmo Não perca a próxima edição da Ema que Bica Com bicadas ainda mais fortes Até lá Viva o nosso sotaque Viva o nosso sotaque Obrigado.